Acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando seus carinhos Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vou te amar Me dê uma chance Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Chama aquela guitarra O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Perdido no abandono Implorando seus carinhos Sem seu amor Sem seu amor me sinto Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô querendo amar você Você Boa tarde gente Que prazer maravilhoso Fazendo essa linda live pra vocês aí Curtir esse domingão maravilhoso Vem com o Márcio Leite É muita paixão Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo No peito uma saudade sul Vem com o Márcio Leite Vai demora Vem com o Márcio Leite Vai demora Vai demora Será que você já sonhou com nós dois abraçados E quando acordou E quando acordou Vem com o Márcio Leite 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 Será que você já sonhou com o Márcio Leite Será que você já sonhou com nós dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs o Márcio Leite Você pôs a boca no mundo Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu Feito eu Perdido pelas madrugadas Contando passos nas calçadas Brincando com a solidão Feito eu E desse amor Não abro mão Confesso que emocionei aqui, meu gente, com essa música Essa marcou sucesso na minha vida Simbora sim Olha aí esse repertório maravilhoso, meu gente Meu primeiro CD aí Fez o maior sucesso aqui na região Hoje eu acordei pensando em você Me bateu uma vontade louca de te ver Nos meus sonhos eu grito seu nome No calor da nossa cama A saudade que eu sinto em meu peito Acende essa chama Me dá um beijo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Me enlouquece, me fascina E o sorriso de menina Te transforma em mulher Lindo demais Estou vivendo de incerteza e de ilusão Sufocado de amor Quanto mais eu penso em você Mas machuca o meu coração Minha boca querendo te ver Minha boca querendo teu beijo Teu sorriso de menina Te transforma em mulher Te transforma em mulher Me dá um beijo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Provar teu beijo Me enlouquece, me fascina E o sorriso de menina Te transforma em mulher Lindo demais, gente Boa noite, boa noite É, boa noite, né? Tá chegando aí esse vizinho Liz, chega pra cá, Liz Pra mim tá sendo um prazer maravilhoso Fazendo esse retrô Que acabei me emocionando aí Nessa música que passou Na Feito Eu Nosso CD foi maravilhoso Aqui na região de Santo Estevão Chega pra cá, Liz Eita, nós Beleza Eita que a gente tava ali Tava ali dançando Boa tarde, pessoal Essa live incrível aqui Do meu amigo Márcio Leite Cantou estouradíssimo Que massa E você? Pra mim tá sendo um prazer imenso Ter você aqui comigo, Liz Fazendo essa transmissão com a gente Imagina eu Porque, meu filho Esse negócio vai acabar com o coração da gente Com certeza E a galera que tá em casa aí O capitão mesmo já botou óculos escuros ali Que é pra a gente não ver que ele tá chorando Eita, porque hoje não tem um que não vai se salvar aqui Por isso que eu deixei já a água aqui, ó Pra... Eita, não Vai assimilando Deixou a água pra disfarçar o pai do label aqui Ô Liz, vamos Vamos falar da galera dos patrocínios aí, né? Vamos Vamos sim falar dos patrocinadores aí, tá bom? Essa pessoa é ótima A pessoa é ótima Vai falar do patrocinador E o que que faz? Deixa a lista dos patrocinadores Isso aí Eu sou dessas E aí, Fernando Jamaica Capitão Todo mundo aí Nos sons aqui, né? Com o Márcio Leite Olha, hoje promete, viu? Com toda certeza Muita música romântica Muita coisa gostosa aí A gente tá fazendo esse retrô maravilhoso Aquelas músicas que marcaram aqui a galera de Santo Estevão, né? Vai dizer as músicas que fizeram a galera chorar Todo mundo Léo da Suíça Aquele abraço, meu parceiro Tá nos assistindo aí Nos prestigiando também Aquele abraço Viu, Léo? Tiago Multimarcas aí Celulares Fica com vocês Moda masculina Coisa boa Só tem patrocinador top aqui Posto Popular Power Telecom Que me patrocina também Maravilhosos Shopping das Ferragens Supermercado Bom de preço Armarinho Lobo Do nosso amigo Urânio Coisa boa Tom Cigano Cacá Pneus Mais supermercado Faça suas compras Sem sair de casa Daqui a pouco tem mais patrocinadores Ô Luiz, eu tô bonito Tá lindos Olha, essa camisa foi da Canal Surf Canal Surf Me presenteou essa camisa linda Coelho, obrigado, viu, parceiro Tamo junto aí sempre Arrasou, tá tudo bonito Fiquei bonito mesmo A galera tá comentando aqui Tá, tá todo mundo Já O pessoal já tá me mandando mensagem Pois é, Canal Surf, viu, gente Olha pra aí Show de bola Tá top Tá top, né, gente? Vambora lá ouvir mais Márcio Leite Vamos Hoje a noite promete, viu, Luiz Bora Márcio Leite pra vocês Se liga aí Chama a galera Chama os amigos Pra vir assistir a essa live Pega aquela cervejinha E vem pra cá Fica com a gente Márcio Leite Simbora É pra se apaixonar Márcio Leite Retro No dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim O nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando Segurando o maldito buqueiro Perdido ainda tentando entender porquê Nesse desespero comecei A te chamar Mariane, você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grita Chora e grita por seu nome Mariane Com você Meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem Amor Me ame Mariane 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 Luca Bess Marabéns viu parceiro Som de alta qualidade Netinho som No dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho Doidinho pra te ver E de repente ouvi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você E eu Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando Segurando Maldito por quê Perdido ainda Tentando entender por quê Nesse desespero Comecei A te chamar Mariane Você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grito Por seu nome Mariane Com você Meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volta e vem Amor Me ame Mariane Linda essa canção Alô Juninho do Portal da Rocha Nos transmitindo Pra todo o Brasil Aquele abraço pra você Juninho Mais uma nossa aí gente Vem se apaixonar Power Telecom Tamo junto viu Tente você descobrir O quanto que eu te amei As lágrimas do meu olhar Hoje por ti derramei Somei em nossas emoções O nosso amor dividido outra vez Tente Tente Dar um jeito Eu quero um pouco contigo ficar Tente Me abraçar Nosso amor dividido Não pode ficar Volto para a estação Na esperança de te encontrar O amor que você me deu Eu sei nunca vai se acabar Tente Tente Dar um jeito Eu quero um pouco contigo ficar Tente Me abraçar Nosso amor dividido Não pode ficar Essa é a nossa hein gente Linda essa canção Volto para a estação Na esperança de te encontrar Na esperança de te encontrar O amor que você me deu Eu sei nunca vai se acabar Tente Dar um jeito Quero um pouco contigo ficar Tente Me abraçar Nosso amor dividido Não pode ficar Linda demais essa canção E o parceiro André da Iluminação Tá de parabéns Tá tudo lindo aqui essa noite Simbora de música Eita, esse primeiro CD Marcou sucesso É uma melhor do que a outra É o Márcio Leite Retro Segura, Leozinho Que é pra encher e derramar hoje Eu quero ter você Amor Pra vida inteira Não quero ter você Apenas um segundo Só nos teus beijos Realizo Os meus desejos Você que faz o amor Mais gostoso Do mundo Vem ouvir o que eu guardei Pra te dizer E nas frases Que eu juntei No coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto Que alimenta O meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto Que alimenta O meu coração Diz aí, gente Sou teu Quero meu corpo Em teu corpo Sou teu Sou teu Sem teu amor Eu vivo no sufoco Sou teu Sou teu Eu quero meu corpo Em teu corpo Sou teu Sou teu Sem teu amor Eu vivo no sufoco No sufoco É muita paixão, hein? Arrocha, capitão Vai! Ei, delícia, hein, pai? Segura, Joãozinho! Tá nos assistindo aí também Delícia! Leozinho da mídia Tamo junto Eu quero ter você, amor Pra vida inteira Não quero ter você Apenas um segundo Só nos teus beijos Realizo Os meus desejos Você quem faz o amor Mais gostoso Do mundo Vem ouvir o que eu guardei Pra te dizer E nas frases que eu juntei No coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta O meu coração O meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta O meu coração O meu coração Diz aí No sufoco No sufoco No sufoco É muita paixão Delícia Que noite gostosa, hein? Luca Bess Moreninha Meu amor Meu bombom Minha paixão Teu sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha Moreninha Meu amor Meu bombom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha Você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Moreninha Você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Esse primeiro CD Marcon Sucesso gostoso aqui na região Vem com Márcio Leis Foi difícil entender Foi difícil entender O amor E a paixão Meu sorriso E um olhar Conquistou meu coração Moreninha 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 Meu amor Moreninha Você é Minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Do Márcio Leite É isso aí Márcio Leite Retro Gente Chama os amigos As amigas Vem pra cá Chama todo mundo Pra curtir essa live Massa Com Márcio Leite Retro Só as músicas Que mais marcaram A carreira desse moço É isso aí E Marcio Com toda certeza E esse café doçura Todo aí Pronto Café doçura Café sem mistura Tá sempre com a gente Nos patrocinando Pra mim é um prazer Imenso Ter esses patrocinadores Com Márcio Leite Pra mim é sempre uma honra Tá certo E todos os patrocinadores Vamos falar da galera E quem também Tá patrocinando Esta live retrô De Márcio Leite Hoje Jota Lima Estofados Do meu amigo Zé Não é isso? Supermercado Passos Ferreira Do nosso amigo Samuel JC Material de construção Tudo pra sua construção Vai lá e procura Nosso amigo Johnny Canal Surf Abraço aí pra Coelho Que tá vestindo Márcio Leite hoje Né? Muito bacana Fiquei bonito, viu? Não sou tão bonito assim não, viu gente? Mas a camisa me deixou legal, viu? Me deixou presença Mais ou menos, né? Góis Rifas Aposte na sua sorte Credibilidade e confiança É com Góis Rifas É com Góis Rifas E o café doçura O café sem mistura Do nosso parceiro Arildo Um abraço aí pro amigo Pereira também Supermercado Oliveira Do queridíssimo Adriano aí Seu Everaldo Isso Show de bola Patrocinando aí Patrocinando aí Nosso parceiro lá de Mairi Meu amigão aqui Cadê ele? Maravilha Isso Jeremias tá curtindo a gente também Seu Alberto de Minas Gerais Jurandir de Poaçu Aquele abraço meu parceiro Meu amigo Cleiton Arapiraca também Mandou um oi aí pra gente De Minas também, né? Abraço pra você Estamos assistindo também, né? Tem, tem Marmotinha lá em Minas também assistindo a gente Tem uma galera Lana Isa Um abraço pra você Técio Técio é de Feira de Santana Mandou um abraço também pra Wellness Place Nossa academia lá de Feira de Santana Arrasou Aquele abraço meu amigo Hugo Vou chegar, vou chegar lá, viu? Já entrei na academia já, viu? A gente chega Mandou um oi aqui também pro pessoal da família de Márcio Leite, né? Com certeza, né? Mariane, Vanessa, Camila, Luciano, Caio, todo mundo que tá por aqui, né? Meu pai, minha mãe, Luciana, toda a equipe que tá aqui presente André da Iluminação, o André Netinho Som Netinho Som Leozinho Luca Bez A galera, viu? É, tem uma equipe top aqui Muita gente Pra fazer com que essa live Sandro Polícia aí de Márcio Leite Retro, dê tudo certo Né? Grandes profissionais por trás dessa live Com certeza Então, vambora lá, vambora se apaixonar Sandro Polícia, aquele abraço aí da cidade de Mairi Márcio Leite, né? A gente ouve o que agora, gente? Deixa eu catar ali Separação E tu tirou os óculos agora, Siminho Olha, já ficou de noite Vamos tirar os óculos, né? Agora sou eu que vou botar Peraí Leozinho, como é que tá as coisas aí? Vou me esconder ali Porque agora é hora de chorar, né não, gente? Só um pouquinho Vambora de Márcio Leite Retro Chama a galera Vem pra cá assistir essa live com a gente Márcio Leite Vem se apaixonar Essa é do nosso primeiro DVD gravado aqui na cidade de Santo Estevão Linda essa canção, viu? É pra se apaixonar É pra se apaixonar Não pude perceber Intimidades feridas É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Chama aí! Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Linda demais! Hoje é pra comer água Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidades feridas É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrarás Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Que paixão Que paixão Os minhas tá tomando uma já, né? Pronto É isso aí Leozinho da mídia Tamo junto, parceiro Power Fibra 100% fibra ótica Maravilha, ué? Perfeita Essa não trava de jeito nenhum Essa não trava de jeito nenhum Lindo demais Vem se apaixonar Alô, Luciano, chega pra cá Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos olhamos uma vez Nos olhamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice Toda aquela festa de palavras E depois um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar Difícil era levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia as nossas brigas separadas E depois um longo tempo de enganos Tudo deu em nada Chama aí! E hoje o meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje o meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio que você deixou Vou saindo pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina Por onde passa eu vejo o teu sorriso Hoje eu já não bebo mais E como a tua fruta preferida Vou fugindo de mim mesmo e vou tentando Começar de novo a vida E hoje o meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos e desejos Noites de amor E hoje o meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos Num vazio que você deixou Oh ô 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 Vem se apaixonar com o Márcio Leite Essa é só as melhores Você vai rir Quando eu pedir Pra mim fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida É paixão Segura Jameson É paixão demais Mente que eu sou o que você mais quis Mente que eu finge o que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um sonho lindo que eu sou o que você mais quis Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Perdida Tinha que ser agora É pra machucar, viu? Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar É paixão esse Márcio Leite, hein? Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem É pra machucar, viu? É pra machucar, viu? Você vai me fazer chorar Você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Eu tô cantando, né? Eu tô cantando na verdade tarde, né? Por falta de condições De gravar aquele EP maravilhoso Comecei em 2008 Mas você sempre foi guerreiro, né? Márcio Eu lembro de você No corre aí Desde novinho E o CD Né? Daí Bacana E vendendo seus CDzinhos Aí começou Verdade Na humildade Sempre, né? Sempre Sempre E aí Agora tá aí Esse sucesso Estouradaço Bora aí Márcio Leite Retro Coisa maravilhosa E vambora ver quem é que tá apoiando Essa iniciativa Show de bola aqui O Show de Móveis Preços de Variedades JJ Gonçalves Móveis Ali, né? Ao lado da Rádio Paraguaçu FM Aqui na Rua das Quinzes Né? Com Jones e Nete D&E Material de Construção De Cássia Móveis e Conforto Tecnocel Do nosso parceiro Oslan ASS Metalúrgica Casa Nova Rações Casa Nova Móveis e Eletros Rapidinho Gás e Água Com Teobaldo, né? Garra Céu Assistência Técnica e Manutenção Academia Wesley Place Lá em Feira de Santana Lugar de Bem Estar Né? Tudo de bom Pessoal vai chegando pra cá Chama a galera Pra vir assistir A essa live Top aqui Com Márcio Leite Né? Aqui só curtindo Essas músicas Das antigas Aqui Essas músicas Retro aqui Do repertório de Márcio Que é top Né? Que tem músicos Trouxe músicos maravilhosos Pra cá Uma equipe Top aqui Pra poder Promover essa live Pra vocês Então Chama a turma Vem pra cá Pega aquela cervejinha Encosta aí Nessa TV E vem pra cá Assistir com a gente Tá bom? Bora lá A gente agradece também A J. Lima Estofados Supermercado Passos Ferreira Deixa eu mandar um abraço especial Pro meu parceiro Zé Que é do J. Lima Estofados J. Lima Estofados Tá sempre com a gente aí Patrocinando sempre, né? J. Lima Aquele abraço pra você Meu amigo Zé Maravilhoso J. C. Material de construção Meu amigo Johnny Tá nos assistindo também Pois é Canal Surf Igóis Rifas Café Doçura É uma galera Power Telecom Que tá com essa Transmissão perfeita aqui Né? Nada de cair Tudo Tudo em cima Combinando aí Com essa Prefeitura mandar um abraço Pra Lurdinha Leite Tá nos assistindo também Aquele abraço Lurdinha Joãozinho Ontem a festa foi maravilhosa também Tá de parabéns, viu? A gente comiu água ontem até umas horas, hein capitão? Pouco não, né? Tu não bebeu não, né? Não, eu sei Meu amigo Oslan Tá nos assistindo aí também Técio Cadê aquela cerveja? Manda pra eu ver se é verdade aqui Meu amigo Seu Drimar De lá de São Paulo Tá nos assistindo aí Seu Drimar Produções É isso aí Cacap Neus também, viu? Cacap Neus também, viu? Mais supermercados É uma galera, viu? Tô em Cigana Armarinho Lobo Urânio Querido André Um abraço pra vocês Shopping das Ferragens Supermercado Bom de Preço Posto Popular Power Telecom É isso aí Vambora demais Marcio Leite aqui agora Tu vai cantar o que, menino? A gente tá com uma cacetada de música velha aqui Essa última aí agora As músicas velhas nunca morrem Tá certo? Tá certo? Eita nóis Tá, tá, tô sentando Tá certo Tá certo Valeu, Liz Daqui a pouco a gente chama de novo Marcio Leite é pra se apaixonar Marcio Leite Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro de você A galera de casa canta comigo aí, vai! Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar comigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Hoje é primeiro de abril Vem se apaixonar Vem se apaixonar Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Bota aqui Pra seguir Pra seguir Subou! E deve ser E deve ser outra pessoa E deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar comigo E mais Se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Primeiro de abril Show de bola, hein? Mais uma pra matar a galera de cachaça, hein? Simbora, Leozinho da Mídia! Alô, Luciano! Tá de parabéns, meu parceiro! Grande Luciano! Vem aqui Vem aqui, pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar Volume 7 Vem aqui, não dá pra viver sem você Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça Quem tem que declarar o amor assim é muito sem graça Esse amor já está pra explodir, desliguei, vem, desliguei, vem Coração cansado de insistir, desliguei, vem, desliguei, vem Esse amor já está pra explodir, desliguei, vem, desliguei, vem Vem aqui, não dá pra viver sem você Vem se apaixonar Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça Quem tem que declarar o amor assim é muito sem graça Esse amor já está pra explodir, desliguei, vem, desliguei, vem Coração cansado de insistir, desliguei, vem, desliguei, vem Esse amor já está pra explodir, vem, desliguei, vem, vem Vem aqui, não dá pra viver sem você Ei, paixão Segura o Luciano Essa é nossa Sucesso garantido aí Para um pouquinho Chega pra cá, Liz Aproveitar e mandar um abraço aqui pra Marivalda aí, em Feira de Santana Lá no Feira 10, tá nos curtindo também Marivalda, aquele abraço carinhoso pra você E toda essa equipe que tá aí curtindo, tomando essa cerveja bacana, entendeu? É, pois é Meu parceiro, meu amigo João aqui, tá presente também lá em Salvador, nos prestigianos, curtindo É uma galera, viu? Tem gente até em Belo Horizonte curtindo você também, né? PH, né? Oh, que bom Cameron, alô pra você aí O pessoal mandou aqui um oi, Marmotinha, Lana Isa Todo mundo aí Pessoal, obrigada por acompanhar essa live com o Márcio Leite Pois é, gente Vem prestigiar esse menino guerreiro aí que tá na luta Tá trabalhando aí, ele vive ralando aí esse menino É verdade, é verdade Trabalha pra caramba aí pra conseguir levar o trabalho dele adiante aí pra vocês, pra todos nós Pronto Opa Mandar um abraço pra Léo, lá na Suíça tá nos assistindo aí, nosso amigo e fã de verdade Léo, aquele abraço pra você, parceiro J. Lima Estofado e Supermercado Passos Ferreira J.C. Material de Construções Meu amigo Samuel, lá do Passos Ferreira, aquele abraço, viu? Canal Surf, né? Com Coelho Góis Rifas, aposte na sua sorte, credibilidade e confiança é com Góis Rifas Góis, aquele abraço, viu, parceiro? Tamo junto O café sem mistura tá aqui, ó Rifa de confiança, viu? Rifa de confiança Ganhou, recebe na hora, é Esse café doçura que tá aqui dando todo... Já tem gente me pedindo, viu, Márcio? Não, é pra distribuir mesmo pra galera aí Tem gente pedindo Esse é o café doçura, o café sem mistura Todo mundo adora Do meu parceiro, do meu amigo Arildo Tá certo? Pois é, pessoal Cafézinho quente, moído aí Praticamente da hora, né? Bacana Supermercado Oliveira aí Queridíssimo Sr. Everaldo Adriano Show de Móveis Preços de Variedades JJ Gonçalves Móveis Na Rua das Quinze Do colaborador Jones e Net D&E Material de Construções Aí com o Léo De Cássia Móveis e Conforto Tecnocel do nosso parceiro Oslan ASS Metalúrgica Casa Nova Rações Casa Nova Móveis e Eletros Rapidinho Gás e Água De Teobaldo Garra Céu Assistência Técnica e Manutenção Academia Wesley Place Wellness Place Lá em Feira de Santana Lugar de Bem-Estar Kaká Pneus Mais supermercado Faça suas compras Sem sair de casa, tá? Tô em Cigano Armarinho Lobo Do nosso amigo Urânio Shopping das Ferragens Supermercado Bom de Preço Posto Popular Power Telecom Também Tiago Multimarcas Celulares e Moda Masculina Telefone 75992645958 992645958 Pessoal aí De toda a equipe Que tá trabalhando Na live de Márcio Leite Aquele abraço Aquela gratidão Né, né Tinha um som aqui Todo mundo de parabéns Tá tudo lindo aqui E a gente E os músicos Todo mundo aqui, gente Já tomou uma hoje? Eu não E por que não bebe? A ver, Maria Eu trabalhando com você Tá curtindo uma sofrência dessa E ficar sem tomar pelo menos uma dose? Por isso mesmo Eu tô com o celular na mão Tu quer que eu beba? Eu coloquei aqui agora Jesus Cristo Dá uma bicada aí Espia, gente Dá uma bicada Vê se tá gostoso aí A gente tá esperando Vai que eu quero ver você feliz Da agora por diante Tem que ficar feliz Esse sorriso aí Vai Só uma bicadinha Vai Pra ficar feliz Mais ainda Vai Aí Pronto Beleza Tá de parabéns Agora ficou feliz Chama, capitão A pessoa tenta manter A compostura Não Mas a gente tem que fazer uma graça Porque senão A pessoa chama hoje Tá muito tristinho assim E tal Né, Léo Robson, aquele abraço pra você Rogério A galera toda aqui presente Nos prestigiando aqui também Toda a equipe aí De iluminação Câmeras Tá tudo bonito aqui Melhor ainda Tá na casa do pessoal aí Tá tomando uma cerveja Pois é, o pessoal da casa aqui, gente Super top aí Mariane, né Que já cantou a música dela Já cantei a música da minha irmã aí É, Vanessa Aproveitar e mandar um abraço também Aproveitar e mandar um abraço também Pra minha outra irmã Nete Que tá nos assistindo Jones Da JJ Gonçalves Meu compadre Meu compadre Luciano Caio Mandar um abraço pro meu compadre Buda Que tá aí nos assistindo também Deixa eu ver quem mais O meu outro compadre Tá aqui atrás também Tá quietinho aqui Meu compadre aí Mas ele já tirou os óculos Já tirou Já tirou Já Agora tá ali Tá sorrindo e tudo, menino Tem que eu tô Né Nando também aqui SM Show de imóveis Não é isso? Isso Do meu compadre aí Do meu compadre Buda Aquele abraço, viu Tamo junto Show de bola Bora aí, gente Posto Popular Power Telecom Shopping das Ferragens Supermercado Bom de Preço Armarinho Novo Tô em Cigano Cacapneus Mais supermercados Academia Wellness Aê Vou marcar você aqui agora, meu parceiro Cildo e Mac Lá de São Paulo Caracel Ô, Léo Ô, Léo Foca aqui, Léo Meu parceiro Lá de São Paulo Nosso amigo Nosso parceiro Vou mostrar você aqui agora, viu Cildo e Mac Abre essa câmera aqui Pra galera ver aqui Deixa eu ver quem tá mais comendo água aí Tereza, Janete Adriana Opa Do Taboão da Serra, viu Lá em São Paulo Oba Que beleza A audiência tá top aí com a gente Isso Muita gente, né Tá chegando Tá chegando Abre aqui, meu parceiro Meu amigo aqui Cildo e Mac Lá de São Paulo Tá bonito na foto aí, viu Véi Show de bola Parabéns, meu irmão Brevemente estaremos aí em São Paulo Tá lá tomando uma gelada Fazendo essa torneia em nome de Jesus Gente, se vocês estão tomando gelada Ouvindo macio leite Bota o celular separado Separa esse celular Pra não ficar mandando Mensagem pro ele Já falou do café doçura? Café doçura Eu tô aqui reparando ali, meu filho Café doçura top Eu vou até pegar um aqui Ó, gente Esse aqui Café doçura O café sem mistura Meu parceiro Do meu grande amigo Aril Saiu do negócio É, mas esse café é gostoso mesmo Verdade Show de bola aqui Café doçura Né, o café sem mistura 100% torrado e moído Aqui Selo de pureza bique Olha que maravilha Café doçura aqui Tudo de bom, gente Tudo de bom Com certeza Esse café é delicioso Torrado e moído aqui Na cidade de Santo Estevão A terra de Marcio Leite Que a gente vai conferir Mais agora Simbora com mais sucesso Márcio Leite Retro É sucesso É pra se apaixonar Vai, Márcio Leite Ô, Liz Depois que você tomou Uma dozinha Ficou mais alegre Tá vendo? É uma espia, gente Maiane Maiane O que está feito Está feito Ô, ô, ô Ê, musicão Volume 2 aí, viu, Léo Volume 2 Vem comigo Eu estou bem E não insisti Já tenho alguém Não quero te trair Vou evitar E não persista Me deixe em paz Esqueça o que passou Mas agora não dá mais O que eu quero é viver Em paz Ô, ô, ô Maiane Maiane O que está feito Está feito Ô, ô Maiane Maiane Já te esqueci Eu estou bem E não insisti Já tenho alguém Não quero te trair Só quero te evitar E não persista E não persista Me deixe em paz Esqueça o que passou Mas agora não dá mais O que eu quero é viver Em paz Maiane 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 O que está feito Está feito Oh, ô Maiane 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 Já te esqueci Ei, pancada Mas agora não dá mais O que eu quero é viver O que eu quero é viver Em paz Oh, ô Maiane 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 O que está feito Está feito Oh, ô Maiane 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 Já te esqueci Já te esqueci Já te esqueci Adeus Já te esqueci Adeus 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 Ê, pancada, viu? Volume 2, velho Volume 2, aí, marcando o sucesso Márcio Márcio Leite Retro Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem Você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você E vemos E vemos E vemos Do que fomos Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Chama aí! Quantas vezes eu pensei em voltar Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você No tempo esquecido por você Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber Lindo demais, hein? Esse é Márcio Leite Ô, paixão! Vem com o Márcio Leite aí, gente! Arrocha e mexe! Volume 2 Volume 2 Essa é pra machucar, hein! Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar no seu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, as brigas são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinho, eu não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de morar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolava como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha, eu não vou mais Vá sozinha, eu não vou mais Vá sozinha É muita paixão Tá lindo Chega pra cá, Lis Braga Mandar um grande abraço Meu parceiro Claudinho Lá na cidade de Brumado Tá nos assistindo nosso amigo forte Márcio Leite Retro É Márcio Leite Estamos lembrando aqui as canções Grande cantor Oi? Volume 1, volume 2, 3, 4, 5 São 12 CDs E você ainda tá procurando, né? É uma vida Ele tá procurando o primeiro CD dele, gente É verdade Quem tem Quem tem esse CD Manda pra mim Márcio já ofereceu até recompensa aqui Foi verdade Pra quem tiver esse primeiro CD dele Original, né Márcio? Ô Lis, aquela música do começo Ela ficou mais de um ano em primeiro lugar Aí na rádio, né? Sim Na rádio Paraguaçu Em Santo Estevam Sem dúvida Foi uma música que a galera conheceu de verdade, né? Tu vai cantar ela? E eu já cantei, já me emocionei, já chorei Ah, sim, ali no começo É, no comecinho foi bom demais Meu Deus Aproveitar e mandar um grande abraço aí O que você acha que foi seu maior desafio Esse tempo todo, é? Correndo atrás Capitão disse que foi tocar com ele É muita luta, viu? Deixa eu mandar um abraço especial aqui Pra Bete Dias que tá nos assistindo também Um abraço pra você, Bete Nossa diva aí de Santo Estevam também Parabéns, viu? Também Luca Bete tá aqui Certinho Olhando aqui Tá tudo ligadinho, né? Tudo certinho? É isso aí, Lucas Equipe top aqui que você também trouxe Vai falar nos patrocinadores aí A galera que faz acontecer, né? O Wellness Place passou ali agora Meu parceiro, meu grande amigo Hugo O Wellness Place É, lá em Feira de Santana O Wellness Place é uma academia top Lá de Feira de Santana Opa, meu amigo Milton Agradecer também O FEMAC, material de construções Tá, gente? O FEMAC, maravilha Posto Popular Power Telecom Esse café maravilhoso Café Doçura Shopping das Ferragens Supermercado Bom de Preço Armarinho Lobo Do nosso amigo Urânio Toy Cigano Kaká Pneus Mais supermercado Faça suas compras Sem sair de casa Academia Wellness Place Lugar de Bem-Estar Garra Céu Assistência Técnica e Manutenção Rapidinho Gás e Água Com o nosso amigo Teobaldo Casa Nova Móveis e Eletros Casa Nova Rações ASS Metalúrgica TecnoCell Do nosso parceiro Oslan Decácia Móveis e Conforto D&E, material de construção Do nosso amigo Léo Jones e Net JJ Gonçalves Móveis Lá na Genésio Cardoso Dijones e Net Show de Móveis Preços e Variedades Supermercado Oliveira Café Doçura O café sem mistura Do nosso parceiro Arildo E também um abraço aí Para o amigo Pereira Góis Rifas Aposte na sua sorte Credibilidade e confiança É com Góis Rifas Tá certo? Canal Surf Vestindo Márcio Leite Fiquei bonito Viu Coelho? Tá todo bonito Aqui com o Canal Surf Olha Que camisa linda, né? Fala a verdade Pois é, meu filho Tá muito bacana Tá todo mundo falando Canal Surf O lugar é lado Todo mundo falando Dessa camisa sua aí na live Viu? Rapaz, tá linda É, no meu Instagram mesmo O pessoal já falou ali também JC Material de Construção Tudo pra sua construção Vai lá e procura Nosso amigo Johnny Tá? JLima Estofados Do nosso amigo Zé E Supermercado Passos Ferreira Do nosso amigo Samuel Também São os nossos patrocinadores Os patrocinadores De Márcio Leite Retro Essa live que tá um sucesso Todo mundo assistindo Todo mundo aí Tomando aquela gelada E assistindo Márcio Leite Vai falando, vai falando Pois é Vai falando desses patrocinadores Meu amigo Me conte aí esse menino Que eu já tava lhe perguntando ali Qual foi o maior desafio Que você teve na sua carreira toda Tocar com o capitão Tocar com o capitão Foi mesmo? Ele mesmo falou aqui agora Você viu? Aí É A gente rodou praticamente A Bahia toda, né capitão? Chapada Diamantina Sul da Bahia Aracaju Jamaica também Essa região toda aí Jamaica Milagres Amargosas Itatinho Eu quero aqui Aqui é Aqui é Sucesso É hot Quente aqui o negócio Com Márcio Leite E Nando aqui Quietinho ali É Fernandinho Show de bola Show de bola Equipe massa aqui na live de Márcio Leite Márcio Leite Retro Gente Ainda dá tempo Ainda dá tempo Chama mais o pessoal pra cá Chama a família Chama os amigos Vem pra cá Márcio Leite Retro Hoje Patrocinando aí Sendo patrocinado Melhor dizendo Por J. Lima Estofados Supermercado Passos Ferreira J. C. Material de Construção Canal Surf Góis Rifas Café Doçura Supermercado Oliveira Show de Móveis E Variedades J. J. Gonçalves Móveis D. E. Material de Construções D. Cássia Móveis Tecnocel ASS Metalúrgica Casa Nova Rações Casa Nova Móveis e Eletros Estevam querido Um abraço Rapidinho Gás e Água De Teobaldo Garra Céu Academia Wellness Place Em Feira de Santana Lugar de Bem-Estar Cacá Pneus Mais supermercados Faça suas compras Sem sair de casa Tô em Cigano Armaria Um Lobo Do nosso amigo Urânio Shopping das Ferragens Supermercado Bom de Preço Posto Popular Power Telecom Né E trazendo aí Essa Internet de Fibra Ó Liz Liz Te cortar rapidinho Olha Diz que você é bonita Rapaz Olha aí Olha aí Tá vendo A locutora já ganhando Já ganhando Já Oba Tese Um abraço pra você Já tá ganhando Obrigada 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 Valeu Tese Show de bola E a gente tá aqui Eu tô só aguardando Depois que essa live Acabar aqui Eu vou Vou catar uns três pacotes Daquelas Aqui é pra presentear vocês Vou sair correndo Com toda certeza Café gostoso Café doçura Café sem mistura Café sem mistura Não tem mistura certa Aí é puríssimo Com toda certeza Fabricado aqui Na cidade de Santo Estevão Viu Café doçura Maravilha De café Show de bola Pessoal Esta é a live De Márcio Leite Né É pra se apaixonar É sofrência É amor É tudo de bom Né Nessa live aqui De Márcio Leite Menino que já tá aí Com doze CDs lançados Né Procura Se você não conhece Passou a conhecer hoje Já sabe que o negócio é bom Outra coisa Viu gente Que é importante Ele super apoio Aqui pra Márcio Leite Sigam as redes sociais deles Tem gente que tá aí No Youtube Que não seguiu ainda É isso aí Siga o Youtube De Márcio Leite Márcio Leite Oficial No Youtube Márcio Leite Oficial Lá no Instagram Leite com dois T's Lá no Instagram Tá Não deixem de seguir Esse menino Curtam também aí O vídeo da live Pra dar aquele engajamento Pra dar aquela força Pra esse nosso amigo Batalhador aí Que tá aí Com doze CDs lançados Doze álbuns Vem pra cá agora Que a gente vai ouvir mais Márcio Leite Vem com a gente Vem se apaixonar Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais Esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus Ponto final Não vou mais chorar Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Eita volume doido danado hein Vou pagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar uns dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais Esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus Ponto Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye bye tristeza Adeus solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vem se apaixonar Vem se apaixonar Que burrice você fez Destruir os nossos planos Em troca de uma noite Num motel Esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez Foi bem mais Foi bem mais que desumano O nosso casamento Era tão lindo Eu não esperava isso de você Não Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mais Vai e some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mais Te amei Fui sincero Te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Fui sincero Te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Segura o Fernando Fernando Naviola Fernando Naviola Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Fui sincero Te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Simbora! Esse é o retrô mais gostoso da Bahia E aí Mariane Tá tudo lindo, viu? Tá lindo, hein? Show demais! Manda um forte abraço aí É Power Fibra Do nosso amigo João Paulo aí Tá de parabéns Fibra ótica Olha Fibra de qualidade Até agora aqui Perfeito Power Telecom Power Telecom Isso Power Fibra De meu parceiro aqui Luciano Né, Luciano? Lá na cidade de Ambupi É isso aí Power Telecom Do meu amigo João Paulo Tá de parabéns Viu, parceiro? Nosso amigo André Tá aqui André Iluminação Toda essa galera Eita, tá lindo Eita, tá lindo, viu gente Café doçuro Café sem mistura Do nosso amigo Arildo J. Lima Estofado Supermercado Mais Do meu parceiro aí Lá em Feira de Santana Deixa eu ver quem tá mais Opa Nenê Turismo Meu amigo Tá lá em São Paulo Também nos curtindo Nos prestigiando Simbora? Simbora de música? A galera quer ouvir A galera quer curtir, né? Tá bom demais Daqui a pouquinho Eu vou dançar Olha Daqui a pouquinho Você vai dançar aqui na frente Viu, Vanessa? É Dançar até o chão Porra Todo mundo comendo água E ó Que doido pra tomar uma Mas tem que terminar, né? E aí, tudo pronto? Simbora Vem se apaixonar Pensando bem Eu Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste Esconder Um sentimento Tão bonito Diz aí Hoje mesmo Vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou A imaginar Que eu pudesse Te amar Tanto assim Diz aí Sempre te contei Segredos meus Só que não sei mais Se assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado Por você Esse amor Entrou no coração Agora diz O que é que a gente faz? Pode dizer sim Ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Linda essa música Vem gente Abraça a galera Do Facebook Que tá nos curtindo aí Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste Esconder Um sentimento Tão bonito Hoje mesmo Vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou A imaginar Que eu pudesse Te amar Tanto assim Sempre te contei Segredos meus Só que não sei mais Se assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado Por você Esse amor Entrou no coração Agora diz O que é que a gente faz? Pode dizer sim Ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Sempre te contei Segredos meus Só que não sei mais Se assim vai ser Sempre te contei Segredos meus Estou apaixonado Por você Esse amor Entrou no coração Agora diz O que é que a gente faz? Pode dizer sim Ou dizer não Ser só seu amigo Não dá mais Ei paixão Olha vai não cair Cuidado vai não cair Linda demais Olha aí mais um sucesso Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Diz aí Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você O vento ainda sopra frio Frases que não te fascinam Coisas que você nem viu Coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Me joguei no chão Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Gostei do trio O trio tá legal aí A rocha É o retromácio leite, hein, gente É só as antigas Grande capitão Oh, coisa gostosa, hein Que delícia Mais uma, mais uma Ô, Liz Chega pra cá, Liz Fala mais um pouquinho Dos patrocinadores aqui Tá gostoso demais, hein Meu parceiro Olha, Paraguaçu FM Também, aquele abraço Carinhoso aí do cantor Márcio Leite Toca sempre nossas músicas Nossas canções J. Lima Estofados Aquele abraço Meu amigo Zé Tá nos prestigiando aí Nos curtindo Opa Meu amigo cubano aqui E o Jânio Tá presente aqui também Um abraço pra você Viu, Júlia também Aquele abraço carinhoso Tamo junto Márcio Leite Ó, esta live Retro Que tá sucesso Todo mundo assistindo aí Seja no Instagram Seja no YouTube Vem pra cá com a gente Abraço aí pra toda A comunidade de Santo Estevão Pessoal que tá acompanhando Pessoal de Feiro Pessoal de Belo Horizonte De Inhambup Que tá lá Através da Power Fibra Lá Né Pemaca e material de construção Tiago Multimarcas Celulares e Moda Masculina 75992645958 Olha aqui quem é mais Que tá patrocinando Essa live Retro de Márcio Leite Posto Popular Power Telecom Shopping das Ferragens Supermercado Bom de preço Armarinho Lobo do nosso amigo Urânio André Um beijo também Tô em Cigano Cacá Pneus Mais Supermercados Faça suas compras Sem sair de casa Na Mais Supermercados Academia Wellness Place Lá em Feira de Santana Lugar de bem-estar Né Cuidando aí do físico De Márcio Leite Garra-céu Assistência técnica E manutenção Rapidinho Gás e água Ali com o nosso amigo Teobaldo Casa Nova Móveis E Eletros Casa Móveis Rações ASS Metalúrgica TecnoCell Do nosso parceiro Oslan Decácia Móveis E Conforto D&E Material De Construções Léo aí Um beijo pra você Queridíssimo Carol JJ Gonçalves Móveis Ali ao lado Da Rádio Paraguaçu FM Que também tá apoiando Aqui Márcio Leite Supermercado Oliveira Adriano Querido Um abraço pra você Seu Everaldo Também Toda a família Café doçura O café sem mistura Esse café Que tá Ó Cheirinho bom demais Com certeza Eita nós Góis Rifas Aposte na sua sorte Com credibilidade E confiança É Góis Rifas E Canal Surf Vou falar Quem tá cuidando Do visual De Márcio Leite Que a gente já falou Da Wellness Place Tem também aí O Canal Surf Que tá aí vestindo Márcio Leite Hoje JC Material de Construção Tudo para sua construção Vai lá e procura Nosso amigo Johnny J Lima Estofados Do nosso amigo Zé Supermercado Passos Ferreira Do nosso amigo Samuel Gabriel Também Gente É muita gente É verdade Sintam-se É muito patrocinador Mas todo mundo apoia Sabe que a live Vai ser massa Né E não tá sendo massa Tá sendo sucesso Tá sendo bom demais Acompanhar essa live Retro do nosso amigo Márcio Leite Tá show viu Márcio E o pessoal Não para lá no YouTube De mandar mensagem Pra vocês Sintam-se abraçado Por nós aqui Tá certo Show demais É só comer água mesmo É isso mesmo Não tem outra coisa Ouvir uma música É mas comer água Com material de qualidade Melhor ainda É esse menino O pessoal de Ambu Que tá nos prestigiando Aquele abraço Pra vocês Pois é pessoal Aqui Todo mundo é contemplado Quem tá na sofrência Quem tá apaixonado Né Márcio Leite aqui Tem música pra todo mundo O que que você vem Agora meu filho Me conte aí A gente vem com aquele Retro gostoso Simbora capitão Eita nós O que que você vai tocar aí Capitão Vai fazer o povo chorar agora É uma sofrência Mais uma sofrência É pra sofrer É mais uma sofrência Ah mas deixa eu ir lá pra trás Chorar então Obrigado Liz Mais uma vez Vem gente Márcio Leite Segura o Luciano Tamo junto parceiro Alô Leozinho da mídia É nóis Essa é pra encher e derramar Vem com Márcio Leite Amigo Amigo O que você quer beber Eu vou de uísque E você Pede aí o que você quiser Amigo Te chamei pra conversar Eu quero desabafar O assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo no sufoco Meu casamento acaba pouco a pouco E olha que eu sei que estou errado Precisando de um conselho seu Amigo Amigo sei que ela se cansou De tantas vezes que me perdoou Amigo pensa num homem perdido É assim que eu estou Amigo Quem sou eu pra dar conselho Olhos meus, olhos vermelhos Tô tentando me reconciliar Amigo Tenho inveja de você Que ainda pode resolver Sem ter que se separar Amigo, o grande amor é o de casa Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo Amigo, põe assim no lugar dela Isso é vida real, não é novela Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Segura, chama Amigo, o grande amor é o de casa Amigo, a gente aqui não vale nada Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo, põe assim no lugar dela Isso é vida real, não é novela Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Amigo, põe assim no lugar Te ama Amigo, põe assim no lugar dela Amigo, põe assim no lugar dela Vendo a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carências, me deixando louco Vou beber de novo pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Segura, chamar É a mão da paixão, parceiro E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração Pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Diz Lázio Diz Lázio A desilusão A desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Bebendo demais Ê, paixão Feliz, hein? Mandar um grande abraço, meu parceiro aí Shen, da Decácia Móveis Tá nos curtindo, nos prestigiando E nosso patrocinador também Decácia Móveis, do nosso amigo Shen Tamo junto, Shen Chega pra cá, Liz Falar um pouquinho aqui da galera Decácia Móveis, aquele abraço Carinhoso pra você, Shen Nosso amigo Wagner DTV na mídia também, tá nos curtindo Power Vibra Apoiando aí, Márcio Leite De Inhambup Pemac, material de construção Tiago, multimarca Celulares e moda masculina 75992645958 Apoiando aqui Márcio Leite Power Telecom Aquela internet top Que tá fazendo essa transmissão maravilhosa aqui pra gente Sem cair, sem cair jamais Power Telecom, gente É boa mesmo Me patrocina também Me patrocina também a Power Telecom Posto Popular Shopping das Ferragens Supermercado Bom de preço Ton Cigano Armarinho Lobo Kaká Pneus Mais supermercado Faça suas compras a partir de casa, tá? É isso aí, meu tio Ton Cigano Aquele abraço Meu parceiro E parceiro e amigo Academia Wellness Places Sobre o que você tá Sobre o que você tá Amalhando por lá É, Marcinho Tô chegando Tentando, né? Tá, né? Daqui uns seis anos eu chego lá Nada a ver esse menino Lugar de bem-estar É na academia Wellness Place Isso Garra Céu Assistência Técnica Meu parceiro Garrincha Aquele abraço, Garrincha Rapidinho, guys Olha, ô Liz Seu celular quebrou Vai em Garracéu Lá em Feira de Santana, viu? Arrasou Conserta na hora Ele vende todos os acessórios Tem aparelhos celulares O homem tem de tudo Meu parceiro Garrincha Aquele abraço pra você, viu parceiro? Tenho que ser sócia a sua, viu Garrincha Porque o negócio aqui Vive caindo no chão É uma tristeza Quebrou Vai em Garrincha, viu? Garra celulares Agora já sei Agora a gente já sabe Casa Nova Rações Casa Nova Móveis e Eletros Rapidinho Gás e Água ASS Metalúrgica Tecnocel do nosso parceiro Oslan Decássia Móveis e Conforto D&E Material de Construção JJ Gonçalves Móveis Show de Móveis Preços e Variedade Supermercado Oliveira Café Doçura Essa delícia de café Gente, quem não experimentou Café Doçura ainda Experimente Porque são décadas aqui De trabalho Bem feito E de produto De extrema qualidade Esse café é delicioso E Power Telecom Isso Não pode ficar de fora Essa live está maravilhosa Primeiramente Deus E essa internet maravilhosa Eu mudei minha internet agora Para Power Telecom Estou lá com Parabéns Estou com a Power Telecom Também fazendo minhas lives Porque a gente precisa de qualidade Márcio Leite Márcio Leite Mais live retrô Nessa noite Que delícia Com a gente Pega a geladinha Vem pra cá Curtir Márcio Leite Vambora É pra se apaixonar É Márcio Leite Obrigado Liz Essa é pra mexer com o coração Vou até levantar Não tenha dúvidas Que você não me ama Não tenho dúvida Que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenho dúvidas Não mudo meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver E por amor você sofrer E por amor você sofrer Não tenha medo de contar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Me diz o que eu faço Me diz o que eu faço Me diz o que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvidas Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Márcio Leite Retrovo Só as antigas Que marcaram a época Aqui na cidade de Santo Esteve e região Ô paixão Tá lindo, tá gostoso, hein? Não tenha dúvidas que eu sou Não tenho dúvidas Não mudo meus costumes De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha dúvidas que eu sou Não tenha medo de voltar pra mim Diz aí! Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvidas que eu sou Louco por seu amor É paixão Segura jamais Dá-lhe mesa 12 Enche o copo até derramar Alô garçom, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar Fecha a conta Eu troco Você pode ficar Seu garçom Já te incomodei Nem me lembro de quantas Tomei Só te peço Se por acaso Ela entrar no bar Só te peço Prepara a galera de casa Assim chama a mãozinha Assim vai Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Cercando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo E todo embriagado E largado Enquanto ela não chega Avisa que na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Ô mesa 12 Show de bola, hein? Enche o copo até derramar Alô garçom, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me ligar Fecha a conta Eu troco Você pode ficar Seu garçom Já te incomodei Nem me lembro de quantas Tomei Só te peço Se por acaso Ela entrar no bar Só te peço Se a casa Ela entrar Já fiz aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Cercando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo E todo embriagado E largado Enquanto ela não chega A fiz aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta A fiz aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Cercando a segunda garrafa de uísque Tomando sem gelo E todo embriagado E largado Enquanto ela não chega A fiz aqui na mesa 12 Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Quando a noitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto Meu subconsciente, vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, tanto tempo demora, meu poder ficar louco E é só você e mais nada, aceito esse amor de lateral Você e mais nada, sem ele fico mau Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração Quando a noitece lá fora, aqui dentro faz tédio Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto Meu subconsciente, vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas, tanto tempo demora, meu poder ficar louco É só você e mais nada, aceito esse amor de lateral Você e mais nada, sem ele fico mau Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz, mas pra ser feliz preciso de uma razão E o motivo é você, sempre foi você, o fantasma do meu coração Ô paixão hein gente Gente, tá chegando nosso horário Tá tudo lindo, tá tudo de bom Liz, chega pra cá, fala mais um pouquinho da galera Alô Liz Braga, chega pra cá minha brother Ah tá, então vamos de música Vamos de música Isso Vamos de música então É menino Foi trocar roupa Eu fui retocar o batom, a maquiagem Rapaz, os cabos vão endoidar Os me vão endoidar do outro lado da tela aí Eu pedi pra menina Já tava recebendo já coisa aqui no celular Ave Maria Falando que locutora bonita aqui ó Vixe, meu Deus do céu O celular tá cheio, que eu não vou nem abrir Segue lá Liz Braga Oficial meu povo Deixa eu fazer minha propaganda Olha, deixa eu mandar um beijo aí pra Diego do Diáudio Estúdio Tá bom? Um beijo aí pra você Diego Pessoal, Power Fibra Márcio Leite, né? Patrocinando aí essa live incrível de Márcio Leite Gente, pra mim não tem outra pessoa pra cantar A mala é falsa É Márcio Leite, não é? A versão mais bonita Eu adoro essa música com o Márcio cantando Ele sabe disso Femac, material de construção Tiago, multimarcas, celulares e moda masculina 75992645958 Olha aqui, quem mais? Posto popular Power Telecom com aquela internet top de fibra ótica Pra gente Shopping das ferragens Supermercado bom de preço Armarinho Lobo do nosso amigo Urânio Tô em Cigano Cacá Pneus Mais supermercado Faça suas compras a partir de casa Tá bom? Academia Wellness Place Lugar de bem-estar Que tá aí patrocinando O físico de Márcio Leite Que tá lá, né? Malhando lá na Wellness Place Em Feira de Santana Garra, céu, assistência técnica e manutenção Rapidinho, gás e água Com o nosso querido Teobaldo Quem mais aqui? Casa Nova Móveis e Eletros Casa Nova Rações ASS Metalúrgica, gente TecnoCell do nosso amigo Oslan D.Cassia Móveis e Conforto D.I.E. Material de Construção JJ Gonçalves Móveis Ao lado da Rádio Paraguaçu FM Que também apoia Márcio Leite Na Rua das Quinze, né? Genésio Cardoso Nossos colaboradores Jones e Nete Supermercado Oliveira Sr. Everaldo Nosso queridíssimo Adriano Também Beijo pra vocês Toda a família Todos os irmãos aí Que eu adoro Café Doçura O café sem mistura, gente Maravilhoso esse café Provem porque é top A Arildo Um abraço aí também Pra nosso amigo Pereira Lá do Café Doçura Góis Rifas Aposte sua sorte Com credibilidade e confiança Pensou em rifa É Góis Rifas Tá certo? Canal Surf Abraço aí pra Coelho JC Material de Construção Tudo pra sua construção Vai lá e procure nosso amigo Johnny Também Supermercado Passos Ferreira Do nosso amigo Samuel E Jota Lima Estofados Do nosso amigo Zé Todos esses colaboradores aí Apoiando Patrocinando A live retrô do nosso amigo Márcio Leite Vem se apaixonar Já tá chegando no final Já tá no finalzinho já Mas é mesmo Agradecer aí Primeiramente a Deus Deu tudo certo Não é esquema A mala é falsa não Quer tomar mais uma? Vou botar mais uma Calma aí Vem cá Não gente Eu vou embora Vai tomar mais uma aqui agora Essa mala falsa Pera aí Olha Tá vendo Você tomou uma Ficou na alegria danada Vem cá Pronto Vira de vez Pronto Só essa aqui Qualquer coisa eu te levo Fica tranquila Vira Eu já dou risada Vira que a galera Ô gente Faz isso comigo não Pelo menos a metade aí Vai Tá vendo que você ficou mais feliz E nada Não tem nada a ver não É o uísque mesmo Esse aqui Esse aqui que é o bom Oi gente Eu já dou risada à toa Opa isso E agora Vai tomar ou não vai? Pô galera Tem que tomar pelo menos um pouquinho Essa minha vai sair Eu tô de salto Daqui a pouco Essa cambaleando Não, no cambaleio não Aí sim Pronto Tá vendo Nossa senhora Obrigado Deus te abençoe Eu não podia nem fingir Que era Guaraná Porque agora Com essa E aí Jamaica E aí Oi gente Muito prazer Tá aqui Apresentando Essa live Top Do meu amigo Márcio Leite É amigo aqui De longa data Brincadeiras à parte É uma pessoa que é muito querida É meu amigo lá De longa data Eu pirralha Conheço o Márcio De longa data lá A gente cantando Em karaokê Começamos com karaokê Lá em pião Lembra disso? Foi através dali Que a gente Pois é Começou a se ingressar Na carreira da música E estamos aí lutando E esse menino nunca parou De trabalhar Gente Por isso que eu acho Que humildade Conta sim A gente precisa Apoiar as pessoas Que além de serem De terem um bom trabalho São humildes E Márcio É humilde Sei porque conheço De pequeno Obrigado Lícia Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo seu sucesso Tenho certeza Que essa live Ó Vai Ser aí O início De mais uma longa Caminhada Aí pra você Com certeza Te agradeço E muito próspera Obrigado Obrigada queridíssimo Até a próxima Se Deus quiser Tudo de bom Márcio Sucesso aí Pra galera Obrigada aí Aos músicos Também Parabéns Parabéns aí Pra todo mundo Que tá na técnica Aqui trabalhando Também Pessoal Super bacana Super profissionais Tá Beijo pra vocês E até a próxima Valeu Liz Luca Bess Esse é o cara Viu Vou fazer mais duas Vamos roxar gostoso Que ainda dá tempo É pra se apaixonar Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo No peito Uma saudade Sua Coração Deserto No rosto De cada pessoa Eu vejo você E você E você Parece que vejo Seus olhos Querendo me ver Será que você Me procura Por todos os bares Será que ainda Me ama Pesar dos pesares Será que você Já dormiu Por aí Com alguém E falou Meu nome Pra ele Também Ficou assustada E depois Disfarçou Será que você Já sonhou Com nós dois Abraçados E quando acordou Não me viu Do seu lado Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido Pelas madrugadas Contando passos Nas calçadas Brincando com a solidão Feito eu Com essa paixão Escondida Você me guarda Em sua vida E desse amor Não abro mão Segura, Jamaica Caminhando sem saber Pra onde Sem destino certo No peito Uma saudade sua Coração deserto No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo Seus olhos Querendo me ver Será que você Me procura Por todos os bares Será que ainda Me ama Apesar dos pesares Será que você Já dormiu Por aí Com alguém E falou Meu nome Pra ele Também Ficou Assustado E depois Disfarçou Será que você Já sonhou Com nós Dois Abraçados E quando acordou Não me viu Do seu lado Você pôs a boca No mundo E chorou Feito eu Perdido Pelas madrugadas Contando passos Nas calçadas Brincando Com a solidão Feito eu Com essa paixão Escondida Você me guarda Em sua vida E desse amor Não abro mão Oh paixão Vem se apaixonar Essa marcou Sucesso aqui em Santo Estevam Delícia demais Segura o leozinho Da mídia Tamo aí Tamo junto Olha aí Mais uma nossa Hoje eu acordei Pensando em você Me bateu uma vontade Louca de te ver Nos meus sonhos Eu grito seu nome No calor Da nossa cama A saudade que eu sinto Em meu peito Acende essa chama Me dá um beijo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Me enlouquece Me fascina E o sorriso de menina Te transforma em mulher Estou vivendo de incerteza E de ilusão É muita paixão Esse Márcio Leite Sufocado de amor Desejo e solidão Leozinho da mídia Quanto mais eu penso em você Mais machuca o meu coração Minha boca querendo teu beijo Agora prepara a galera aí de casa Canta com o Márcio Leite Chama do fundo do peito Vai Me dá E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Alô, Luciano! Simbora! É tudo nosso! E o sorriso de menina Te transforma em mulher Me dá um beijo E vem ficar comigo E vem ficar comigo Não quero ser amigo Da mulher que tanto amo Provar teu beijo Me enlouquece Me fascina Teu sorriso de menina Te transforma em mulher Vem se apaixonar Mais uma nossa aí pra alejar os corações Mais apaixonada Tente você descobrir O quanto eu te amei As lágrimas do meu olhar Hoje por ti Hoje por ti derramei Hoje por ti derramei Somei nossas emoções O nosso amor dividido outra vez Tente dar um jeito Quero um pouco contigo ficar Tente me abraçar Nosso amor dividido Não pode ficar Oê, 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 oê Oê, 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 oê Volto para a estação Na esperança de te encontrar O amor que você me deu Eu sei nunca vai se acabar Tente dar um jeito Quero um pouco contigo ficar Tente me abraçar Nosso amor dividido Não pode ficar Valeu gente, até a próxima se Deus quiser Que Jesus nos abençoe Nos livre de todo o mal Desse mundo cruel Obrigado meu Deus por mais uma live Concedida Epa, chão Capitão nos teclados Jamaica na guitarra Fernandinho na viola E Márcio Leite Gente Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês Foi tudo lindo Obrigado gente Obrigado Obrigado Obrigado